Música Vocês apontaram no Lebris, não foi? Não, não fizemos nada, deu-lhe como o seu. Espera, espera do caralho! Espera do caralho, como assim? Toma! Só assim, Toma! Só assim, vem para o negócio do caralho! Toma do caralho, mas nem assim, nem assim! Vem! Vem, diretor! Vem! Seguimos, senhores, se sabésse, é o carro de certo. Oh, rapaz, aqui não há certo nem errado! Nós e nós, Patricios, somos muito abusados aqui nesse país! Eu não fiz nada! Veja, veja! A gente vai arranjar a forma de eu não sair mais lá. Sim, agora já não saio de lá. Fica mais mais ver o sol, veja. Eu não quis fazer nada, rapaz! Eu não quis fazer nada, rapaz! Eu não quis fazer nada! Eu não fui! Eu não fui! E eu não tenho que ter cuidado! Levi Freitas Schmidt Jr., filho de Levi Monteiro. Sabe que o pai dele foi morro por polícias. Mas eu tenho que mostrar quem é que manda aqui! Como assim? Eu tenho que mostrar quem é que manda aqui! Não era para contar a ninguém! Eu não vou contar! Não és tu que vais ter um criminoso mais fodido, veja! Ei, rapaz, calma! Calma, calma! Calma o quê? E efectiva! 10 oficinas! 10вин! E aí E aí E aí E aí